Música Termina nesta quinta-feira, 15 de março, o mutirão contra a dengue 2018. O saldo de sujeira retirado da cidade, contabilizado na manhã desta quarta-feira, é de 81 caminhões de lixo, entulho e até animais peçonhentos. O mutirão da limpeza, uma atitude da administração municipal, começou em janeiro e recolheu até a manhã desta quarta-feira 81 caminhões de lixo e entulho por toda São Gotardo. Você começou quando? Nós começamos 10 de janeiro. 10 de janeiro nós começamos. Até hoje, já tiraram quantos caminhões aí de entulho da cidade? Pela minha conta foi 81 até hoje. Daniel, como está sendo fazer esse trabalho esse ano? Está mais difícil, mais fácil? Está mais complicado. Está mais complicado porque nós fizemos em 2016, 2017 nós não fizemos. Aí acumulou muita coisa, entendeu? Acumulou muita. E assim, as pessoas não colaboram de jeito nenhum. Infelizmente, é verdade. Aqueles lugares que você tirou em 2016, como que você encontrou agora em 2018? Bem piores. Muito piores. Com certeza. Você mostrou pra gente aqui, tem fotografia de cobras que você tirou dentro de sofá, dentro de áreas lá no Sol Nascente. Isso aí assusta a gente. Com certeza. Esse do sofá foi no Bela Vista. Não vou falar residência, mas estava numa residência e a hora que tiramos o sofá, a cobra estava dentro, na casa da pessoa. É assim. Esse entulho que vocês estão tirando, o que está sendo feito com ele? É, nós levamos lá para o lixão. Está sendo aterrado. Aterrado. O que você pede aqui para o nosso telespectador que está nos vendo, nos ouvindo, fazer, ajudar esse trabalho aqui, um trabalho de combate à DEM? Olha, eu só peço assim, que quanto anunciar no bairro, coloque as coisas, não coloque depois, que isso atrasa muito o trabalho da gente. Que aí a gente tem que voltar, a gente está em outro bairro, tem que voltar. E ainda as pessoas falam que nós não passamos, mas nós passamos em toda casa, toda rua, batemos em toda porta. E lote vaga, entramos em todos. Isso aí é indiscutível. Nessa quarta-feira, o serviço estava ainda mais difícil. O mutirão contra a Dengue estava recolhendo lixo e entulho em casas onde os moradores não aceitam a entrada dos agentes. Foi preciso o apoio da polícia militar para a retirada da sujeira. Hoje vocês estão com a tarefa difícil, vocês estão entrando em residências que estão lotadas de entulho, não é isso, Tito? É, são pessoas que recusam a visita do agente e fazem o acúmulo de lixo. Então, muitos que a gente, igual a gente onde está aqui, a pessoa acumula muito lixo, não deixa retirar, prejudicando toda a vizinhança. Inclusive, a gente tem caso de gambá que sai da casa dele, que mordeu o vizinho e ele não aceita. Aí, a gente tem o apoio da polícia para estar adentrando dentro da casa com a gente. Encontra todo tipo de coisa dentro das casas? Encontramos, desde o lixo que eles recolhem de rua mesmo, de lixo caseiro, e até material de construção que eles acham, eles levam para dentro de casa, vai acumulando tanto dentro quanto fora no quintal. E tudo que eles recolhem, acaba, quando chove, dá um foco muito grande de dengue. E nesse caso aqui específico, a gente tentou dialogar, tentou pedir para ele abrir, ele não abre. Então, a polícia vem, abre a porta, o portão, no caso, ele pôs um cadeado ali, ele vai ter que arrombar o portão para a gente estar adentrando para limpar o quintal. A casa dentro em si, a gente não pode tirar nada se não tiver uma pessoa responsável para liberar a retirada. Hoje, então, vocês precisam da ajuda da polícia? Hoje nós precisamos, nós estamos com três casas que hoje a gente pretendemos limpar, que é três casas que recusa, todas as vezes que tem mutirão, não aceita, todas as vezes a gente tem que ir com a polícia. Geralmente fazem dois mutirões por ano, um, a gente cobriu, tem as empresas, se juntam, ajudam a administração pública com caminhões e tudo, e fazem esse mutirão. Nesse caso aqui é um mutirão já contratado pela administração pública? É, ela é contratado com, todo ano a gente faz, a gente tem um prazo para concluir e entra a guarda também. E esse ano foi tão difícil que talvez a gente tenha dificuldade de fazer a guarda. Está terminando em São Gotardo essa semana? Termina amanhã. Em São Gotardo a gente termina amanhã. Porque hoje não dá para fazer todos esses que dependem da polícia, a gente tem que aguardar a polícia no local, então atrasa um pouco. Mas eu acredito que amanhã a gente termine aqui e termina o contrato amanhã. Aí a gente vai ver se é aditiva para fazer o da guarda. Segundo o Tita nos contou, em apenas uma casa da rua Pinheiro Machado, foram retirados dois caminhões de entulhos. Segundo ela, os índices de infestação da dengue, nas redondezas de lugares como este, são alarmantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho